Pessoal, tudo bom a vocês, pessoal? Olha, pessoal, trem linda aqui de prestigieira, pessoal. O time de camisa contra 100 camisas, pessoal. É, olha o gol, olha o gol, pessoal. Olha o gol, olha o gol. É, pessoal, 3 a 0, pessoal. O time de camisa tá ganhando de 3 a 0. O time de camisa tá ganhando de 3 a 0. Chuta no gol, boi, gente. Chuta no gol. Olha lá, pessoal, olha lá, olha lá, pessoal, olha lá. Tá difícil, pessoal, tá difícil fazer um gol ali em cima. Tá difícil fazer um gol. Hoje vai passar pro Russo ali, meu filho, virgem Maria. Hoje ele... Olha, olha lá, é, pessoal, olha. Vai ser o 4, pessoal, vai ser o 4. Vai ser o 4 gol, pessoal, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Puxa, olha lá. Puxa. Adeus, vai jogar com o rolo e tudo. Eita, merda, meu. É, pessoal, hoje tá difícil, pessoal. O time de camisa hoje tá virado na gol, tá, pessoal. Olha lá, olha lá, pessoal. O time de camisa hoje tá virado, pessoal. Olha lá, olha lá. Olha lá. É, pessoal. O time de camisa hoje tá virado na gol também. Olha lá. É, valeu, isso. Valeu. Cruza, cruza. Olha lá. Olha lá, olha lá de novo. Chuta no gol, isso. É. Vai, isso, vai. É, vai todo mundo pra área. Ô, ô, isso. Chuta no gol que o goleiro pega não. Esse goleiro a gente vai. Vai lá no gol. Olha lá, olha lá quem vai. Puxa, é, pessoal. Olha lá, olha lá. O time de camisa agora vai levar um sufoco. Olha lá, olha lá. Vai levar um sufoco agora, ó. Puxa. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, pessoal, não dá não. Só dá o time de camisa, pessoal. O time sem camisa quando chega ali. Farrapa, olha lá, olha lá. Olha lá, olha o gol, olha o gol. Eita, pessoal, na trave, pessoal. Na trave, ó. Puxa. Olha lá, olha lá. É, pessoal. É, vai passar por aí, disso ali dá o que fazer. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. É só uma pancada com uma bola, pessoal. Olha lá. Olha. Tá vendo, pessoal? É só uma pancada com uma bola. Olha aí, quanto você. Ah, ele foi uma cipuada no pé, ó. Tá vendo? Olha aí, olha aí. É, pessoal. Começou, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Olha lá. É, pessoal. Olha lá. É. Camisa contra sem camisa, pessoal. 3 a 0. O time de camisa tá ganhando, pessoal. Vai terminar saindo em quarto gol. Para passar ali para o russo, está dando o que fazer hoje, pessoal. O russo está difícil. Olha lá. O russo está difícil. O russo hoje está virado na gota. O russo para passar com ele vai dar o que fazer. Ó, gol. Ó, gol. Ó, gol. Ó, gol. Ó, gol. Puxa. Ó, gol. 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 Gol de novo. Vai, gol de novo. Olha lá. Olha lá. Oxa, pessoal. Faltou besteira, pessoal. Olha lá. Oxa. Faltou besteira, pessoal. Para completar os quatro. Olha lá. Tá vendo, pessoal? É. Olha o gol. Olha o gol agora de bar. Olha, bar. Estou dando gol, bar. Isso, bar. Oxa, bar. Olha aí, pessoal. Ó, gol de novo, pessoal. Ó, gol. Ó, gol. Agora vai ser gol. Oxa. Ah, mas a Dilça ali não deixa passar, não. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Épa. Ué. Ah. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Oxa, não tem jeito de fazer o gol de honra, não, pessoal. Não tem jeito de fazer o gol de honra, pessoal. Vai ser de zero mesmo. Vai ser de quatro subindo, pessoal. Vai ser de quatro subindo hoje. Olha lá. Olha lá. Vai passar para o Russo ali e dá o que fazer, pessoal. O Russo hoje está virado na gota, pessoal. O Russo hoje está virado na gota. Olha lá. É. Olha lá. Olha lá. Oxa, não tem jeito não, pessoal. Não tem jeito não. Não dá difícil. Valeu, pessoal. Daqui a pouco eu gravo mais, pessoal.